Brasil, um país de grandes oportunidades. Nesse contexto, a Tractebel exerce papel de liderança, operando mais de 8 mil megawatts médios em 22 usinas em todo o território nacional. Um portfólio balanceado de ativos que cresce de forma consistente. Fazemos parte do grupo GDF Suez, maior produtor independente de energia do planeta, presente em 70 países. É sobre essas bases sólidas e confiáveis que as ações da Tractebel Energia têm apresentado excelente performance. Os resultados saltam aos olhos dos investidores, na receita líquida e no crescimento do lucro, ano após ano. Foi com esse desempenho que a Tractebel Energia atingiu, em 2011, seu primeiro Investment Grade. E, em 2012, o grau AAA na escala Brasil e BBB na escala global. A empresa ainda participa do Índice de Sustentabilidade Empresarial, EASY, da BMF Bovespa, desde a primeira edição, em 2005. O reconhecimento também vem por meio da imprensa especializada e de importantes prêmios. Melhor Empresa em Relacionamento com Investidores pela Institutional Investors. Quarto Melhor CEO da América Latina pela Harvard Business Review. Premiada três vezes com o troféu Transparência concedido pela ANEFAC, Fipecaf e Serasa. Menção honrosa na categoria Gestão de Risco, no 12º Prêmio Abrasca Relatório Anual. A Tractebel está em 350 melhores no Guia Você, SEA Exame, as melhores empresas para você trabalhar. E, para completar, as ações da Tractebel Energia são negociadas no segmento Novo Mercado, da BMF Bovespa, formado por companhias que adotam práticas de governança corporativa, além das exigidas pela legislação brasileira. Uma empresa que tem estratégia clara e definida de crescimento sustentável, com disciplina financeira e projeção de remuneração adequada e segura de cada investimento, com sólida condição financeira, reduzido nível de endividamento e forte geração de caixa. A estratégia ainda inclui um portfólio eficiente de clientes, de diversos segmentos e uma política de qualidade que favorece a fidelização. Solidez, transparência, confiabilidade, flexibilidade e profissionalismo. A valorização das ações da Tractebel Energia é resultado de todo esse conjunto de qualificações. Por tudo isso, a Tractebel Energia se mostrou excelente investimento, mesmo em períodos de crise no mercado internacional, e hábil para capturar oportunidades em momentos mais favoráveis. Tractebel Energia. Energia para a vida.